Olá lindosas, olá lindosos, olha só Juliette ultrapassou as telinhas Também ultrapassou o audiovisual E agora Juliette está fazendo parte de revista em quadrinhos Das revistas em quadrinhos mais famosas do país A turma da Mônica, pois é lindosas e lindosas Como a gente consegue conferir aqui nessas imagens Juliette virou personagem da turminha da Mônica Maurício de Souza resolveu fazer essa linda homenagem Não mulher, cadê? Tina está perguntando EP Juliette, pois é A turminha da Mônica aí resolveu fazer essa linda homenagem Para Juliette e lindosas e lindosos O que você aí está achando do EP de Juliette? Só quem está gostando do EP, só quem gostou Se você não gostou não precisa fazer nada não Se você não torce para o Juliette não precisa fazer nada não Eu quero saber agora só quem torce pelo sucesso do Juliette Vai deixar um cacto e um coração aí no comentário deste vídeo É isso aí lindosas e lindosas Faz aí uma maratona no canal para você assistir Os nossos vídeos que estão bacanas demais Estamos fazendo uma das maiores coberturas do EP E a repercussão do EP de Juliette aqui no Youtube Até o próximo vídeo Um cheiro Fui Um cheiro Um cheiro Um cheiro Um cheiro Um cheiro